Existe um outro tipo de prato que está sendo cada vez mais popular nesta época do ano, que são os peixes, né? E a gente tem uma pergunta relacionada a ela. Vamos. Referente a peixe, quanto tempo a gente pode manter um peixe na geladeira depois de pronto? Assim, que sobrou? Se sobrar, né? Se sobrar, né? Se sobrar. Então, vamos falar de peixe? Não me entendo, né? O pescador sempre... Mas um peixe que sobrar, a gente tem o peixe, você tem que encarar como se fosse qualquer alimento cozido, né? Sobrou, mesma coisa. Duas horas de temperatura ambiente, vai para a geladeira inferior a 100 graus descoberto, né? No dia seguinte, coloca-se um pouquinho de molho, ou mesmo você asperge um pouquinho de água para cozinhar novamente. Na hora que sair vapor, você pode utilizar. Quanto tempo dura? Mesma coisa. Geladeira inferior a 100 graus dura até 5 dias. Se você quiser usar por mais tempo, mais tempo, aí você pode congelar. Congelar aí dura de 2 a 3 meses, né? Mas congelamento de peixe. Você comprou um peixe grande, você quer congelar para utilizar. Então, o seu marido foi lá para o Mato Grosso, trouxe um peixe, é algo que eu vou querer usar no Natal. Como é que você vai se congelar? Tira a barrigada, dá uma limpadinha nele, pega o freezer. Sem nenhuma, nada de cobertura, coloca no freezer, pelo menos por 3 a 4 horas. Sem nada. Aí você tira o peixe, ele já vai estar bem duro, né? Você joga água gelada em cima dele, né? Como o peixe já está a uma temperatura de menos 18, menos 17, a água congela a 0 graus, quando você jogar uma água gelada em cima, imediatamente vai formar como se fosse uma capa de gelo. Na hora que formar essa capa de gelo, você tira, aí você envolve em plástico, aí coloca a data, tudo direitinho, coloca no freezer. Desse jeito, ele fica congeladinho, pode congelar até por 6 meses, não tem problema nenhum, tá? Mas sempre experimenta assar. E nunca lave nenhum tipo de carne. Nunca lave, né? Nunca lave. Então, as pessoas têm essa ideia de lavar carne, você não pode lavar nenhum tipo de carne. A única carne que você lava é o peixe, ainda para limpar e tirar a barrigada. Se ele já estiver limpo, se ele estiver empiletado, então frango, carne, nenhum tipo de carne você lava, gente. É um erro você achar que a lavagem vai limpar a carne. Você não limpa, você aumenta a contaminação. Doutor, um problema muito comum nesta época do ano é geralmente relacionado ao desperdício. As pessoas acabam preparando muitos alimentos, comendo demais e muitas vezes acaba sobrando e todo esse produto, todos esses alimentos são jogados no lixo. E sobre isso, nós somos as ruas, justamente para saber o que a população pensa a respeito desse desperdício dos brasileiros que ainda é tão comum. Vamos às opiniões. Carne mesmo. Quantos dias é considerado aproveitável e guardado na geladeira corretamente? Jogo se estiver estragado. Agora, se der para aproveitar, eu aproveito. É só alimento fresco que eu consumo. Eu moro sozinha, não sobra. E quando sobra, eu tenho galinha, dou para as galinhas, mas é difícil sobrar, aí eu faço a conta. Eu acho que a comida não deve passar de 12 horas, eu acho, né? Mas dizem que pode ser até 24 horas. Às vezes, depende. Se fosse frango ou carne, às vezes até que eu guardo, mas fora disso, eu jogo tudo fora. Para começar, eu não faço muita comida. E a gente vai utilizando até acabar. Jogar fora, não jogo, não. Não. Jogo. Por quê? Porque estraga. Geralmente, todo mundo come tudo, né? Nunca sobra nada, mas a gente joga fora. Bom, mais de dois dias, sim, eu jogo fora. Eu costumo reaproveitar porque no meu trabalho, eu não tenho ticket, então eu reaproveito levando para o trabalho. Mas mais de dois dias, sim, eu jogo fora. Porque pode estragar, né? E eu não acho legal. Não. Dois dias, não. Mais sim. Antes, não. depois de dois dias, é porque eu faço a quantidade certa um dia só para comer. Por isso que eu não jogo fora. Porque eu não como comida dormida. Eu faço comida todos os dias na minha casa. E dormida, parece uma travessa com forma de travesseirinho, né? As pessoas parecem que estão mais conscientes, né? Com relação ao desperdício. Ah, então, é melhor até usar em dois dias, mas como eu falei, se a gente tiver 5 graus para baixo, abaixo de 5 graus, você pode durar até 5 dias, né? Mas tem muita gente que até tem uma ideia até nessa parte de conservação. A pessoa pegou uma... Quanto tempo você pode congelar, descongela a carne? Essa história toda, né? Por exemplo, você descongelou uma peça de carne grande. Pode? Descongelou. Pode usar novamente? Não pode. Não pode. Mas, pelo amor, o que eu vou fazer? Eu descongeli uma peça sola de carne, agora que eu só usei metade, o que eu vou fazer com a outra metade? Jogar fora de ação é pecado. Pecada. Muita gente acha pecado também, né? O que você teria que fazer? Prepare um prato, né? Prepare um assado, prepare alguma coisa e depois congele. Aí dura por mais 3 meses. Ah, como? É uma opção que você faz, uma opção técnica. Não congela a carne novamente, você congela o prato. Então dura 3 meses. O que você não pode, daqui a 3 meses, descongelar a carne assada, ah, vou usar e fazer uma torta. Depois, mais 3 meses, fazer uma empadinha. Não, aí não. Aí você está enganando a bactéria. Você não vai enganar a bactéria. Mas sempre pense, isso daqui é fácil até, né? Temperatura. O tempo, 2 horas de temperatura ambiente, no máximo. Geladeira, menos de 5 graus. Dura quanto? 5 dias. Refrigeração, sempre descoberto. Você só cubra depois de 2 horas. Eu faço assim, panela, nunca me coloque essa pergunta, pessoal, muita gente faz. Posso cozinhar e colocar na panela e servir, depois botar na geladeira? Não pode. Tem gente que fala assim, ah, minha casa não tem chiqueza. Gente, falta de higiene não tem nada a ver com chiqueza. Não falta de chiqueza ou nada disso, né? Panela foi feita para você preparar o alimento. A não ser que você prepare, pode ser uma panela de vidro, Panela de pirex, aquelas tolas de vidro, assim, aí você pode até colocar na geladeira como se fosse realmente um recipiente guarda. Mas, panelas de alumínio, de metal, é só para cozinhar, nada de servir e nada de colocar sob refrigeração. quando eu vou em alguma casa que tem essa, está na mesa, a panela, ou então está dentro da geladeira, eu até tremo. Então, para a gente finalizar, mesmo com todos os cuidados no preparo dos alimentos ou mesmo com o local onde os alimentos vão ser preparados, sempre existe esse risco de contaminação das bactérias? Não, o que existe são perigos. Perigo você não elimina nunca, você trabalha com risco. Por exemplo, qual o perigo de atravessar a rua? É ser atropelado. O perigo sempre vai existir, você diminui o risco atravessando um farol, atravessando uma faixa de pedestre, você diminui o risco. Então, os perigos sempre vão existir. Você tem que trabalhar com o risco diminuindo. Fazendo o que eu falei, o seu risco é quase zero. Mas se você pegar alguma coisa, uma diarreia, um vômito, gente, primeiro, nada de se automedicar, vou até dar uma formulazinha básica aqui. Você pega um litro de água fervida, que de repente é água que te dá uma contaminação. Então, você ferva a água, para cada um litro de água, você vai colocar uma colher de chá de sal, de cozinha, uma colher de chá de sal e seis colheres, seis colheres de chá de açúcar. Para cada litro de água fervida, uma de sal e seis de açúcar. Mistura tudo e vai tomando até passar a diarreia. Nada de tomar antibiótico, nada de fazer automedicação, que fazendo isso daqui você vai se passar melhor, vai durar um ou dois dias no máximo a tua diarreia. Isso não é mais que isso se for crianças, idosos, mulheres grávidas, pessoas que moram deprimidas, leve imediatamente para o médico. Mas outras pessoas, e não abuse, né gente? Tenha um feliz Natal, né cara? Com certeza. Nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Roberto Figueiredo, que é biomédico e também diretor da Microbiotecnia, que é um laboratório de análise aqui em São Paulo. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua presença e um bom Natal para o senhor. Eu que agradeço, né gente? Um bom Natal para todo mundo, para a família Jovem Pan, para a família dos ouvintes da Jovem Pan. Feliz Natal, um bom ano novo e não esqueçam, não convidem as bactérias para a sua ceia de Natal. E um beijo para todos. Ok, nós conversamos aqui na Jovem Pan Online mais uma vez com o Dr. Roberto Figueiredo. Espero que vocês tenham aproveitado todos os ensinamentos dele. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, o seu carinho. Fique conosco e até o nosso próximo programa. Jovem Pan Online Pan Rádio Pan Com imagem Online Jovem Pan Online